esse cara aqui eu pago um pau ele já tem um nome que é dele vendedor então coloque na cabeça vendas reconhecimento tem transformado muita coisa ao redor do mundo todo dia vai ser um obstáculo diferente você tem que ir lá e fazer o não é sobre a gente é isso é sobre a pessoa como que faz a fatora x não já sabe não quer pagar o preço viu a possibilidade de empreender também melhor a gente conseguiu ter a mulher tem um foco no carro tá fazendo e abordar esse caminho do sucesso é que a gente precisa trabalhar nossa abordagem eu já tinha lhe feito meus 10 11 mil quando quando retrasado mesmo sem saber foi apenas poupando porque eu fui muito assim aqui outra né sorria depois a gente acha motivo isso fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje fez a gente começar a trabalhar com os dois agora virá o de ordens e ele vai falar como o empreendedorismo que a gente não pode mudar a sua vida bora muito boa tarde pessoal é uma alegria enorme para mim tá aqui hoje é sou de ordens para quem não me conhece ordens Henrique eu vim lá de atibaia interior de São Paulo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências com empreendedorismo e com as vendas na rua mas antes eu gostaria de agradecer a toda a equipe a todos os patrocinadores que apoiaram esse projeto e a cada um de vocês que vieram aqui hoje para prestigiar esse momento para aprender que se dedicaram que é tirar um tempo da vida de vocês que confiam no nosso trabalho e estão aqui hoje então meu muito obrigado a todos a participar participação queria agradecer também a Deus por estar aqui é um sonho que eu tinha de estar palestrando é confesso que eu tô um pouco com frio na barriga é mas vamos lá gente quando eu vi que eu seria um dos últimos a palestrar é eu sabia que vocês já teriam aprendido muito sobre técnicas de vendas sobre aprendido com a história de cada um que veio aqui inclusive história incrível de cada um aprendi muito hoje aqui só que eu vim trazer hoje é os maiores ensinamentos que eu aprendi com as vendas na rua vocês já ouviram falar sobre crença limitante quando eu tava na no ensino médio todos os meus colegas de classe se inscreveram para o vestibular e por quê porque na cabeça da gente só você entrando numa faculdade você teria sucesso você seria uma pessoa bem sucedida e eu fui no embalo porque para mim também era essa era a única forma de eu me tornar uma pessoa bem sucedida era a única forma de eu ganhar dinheiro se eu quisesse ganhar bastante dinheiro então fui no embalo fui para mim escrever para entrar só que a crença limitante a crença limitante é aquilo que você toma como verdade só que por trás ela traz um efeito negativo porque ela faz você parar de crescer ela faz você parar de olhar o mundo de oportunidades que tem a sua volta e faz você focar em apenas uma coisa então naquele momento eu achava que a única opção seria se eu entrasse em uma faculdade então eu olhei lá grade de cursos e eu não me identificava com nada o único que eu que eu quis fazer porque eu não tinha opção se eu quisesse alguém na vida eu tinha que fazer uma faculdade eu vi lá redes de computadores na época a única coisa que eu gostava de fazer era de jogar jogos online no computador passava horas e horas por dia jogando eu falei vou escolher redes de computadores por causa que tem computador eu acho que é uma coisa que eu que eu sei fazer que eu faço o dia inteiro então é isso que eu vou fazer só que não adianta quando você faz aquilo que você não ama de fato aquilo vai se tornar um fardo então assim que eu comecei a estudar aquilo eu vi que não fazia sentido nenhum no que eu queria ser naquilo que eu queria trabalhar e no segundo semestre eu abandonei o curso de faculdade só que um pouquinho tempo depois eu não tinha mudado essa crença eu ainda pensava que eu tinha que fazer a faculdade se eu quisesse ser alguém foi quando eu me inscrevi para engenharia eu sabia que os engenheiros ganhavam bastante dinheiro é uma das profissões que mais ganham dinheiro hoje no clt é o engenheiro e aí eu escrevi só que mais uma vez eu quebrei a cara porque não adianta quando você faz aquilo que você não gosta aquilo se torna um fardo e engenharia é não sei se alguém aqui já estudou não mas é uma matéria muito difícil envolve muitos cálculos muito complexo foi nesse meio tempo que eu tava meio que me sentindo perdido tava empurrando ali as aulas tudo nas coxas foi quando eu ouvi pela primeira vez sobre o empreendedorismo até então eu nunca tinha lido um livro na minha vida foi através da bianca minha esposa ela ganhou um par de ingressos para gente participar de um evento assim como esse aonde pessoas iriam compartilhar as histórias de vida e tinha muito dessas pessoas que nem faculdade nem ensino fundamental tinha pessoa que nunca tinha estudado alguns que pegavam latinha na rua outros que outro que vende que vendia água na praia e hoje hoje são pessoas que construíram impérios são pessoas que hoje são muito bem sucedidas e eu entendi na naquele evento naquele final de semana que o sucesso ele era uma questão de escolha aquelas pessoas elas escolheram ter o sucesso elas escolheram mudar de vida escolheram fazer algo diferente e quando eu entendi isso é eu vi que eu precisava mudar se eu quisesse fazer é se eu quisesse ter resultados diferentes eu teria que fazer alguma coisa diferente eu só que eu não podia sair do do meu emprego porque eu vi que eu estava na zona de conforto só que eu não podia sair porque eu não tinha o o que eu fazer né eu não eu não sabia eu tentava encontrar outros empregos para mim ganhar mais só que eu não tinha ideia do que é eu tentava entrar eu mandava currículo e tudo só que nem para entrevista eu era chamado só que eu entendia que eu tava na zona de conforto e eu precisava sair dali até que um dia assistindo um vídeo na internet do Thiago Fonseca eu vi lá que ele tava fez a série do estagiário que foi uma das séries que ergueu uma geração de empreendedores essa série me ergueu também fez eu me desafiar fez eu querer sair na rua assim gente esse final de semana foi um final de semana que foi um divisor de águas porque eu entendi que se eu quisesse fazer alguma coisa diferente eu tinha que tomar decisões diferentes e aí eu comecei a ler livros eu comecei acompanhar empreendedores só que eu queria muito sair da da minha zona de conforto eu vi que eu tava ali na empresa era algo que eu não queria fazer mais eu queria me desafiar eu entendi que se eu quisesse é crescer eu teria que empreender eu teria que fazer alguma coisa só que eu não tinha ideia nunca até então antes de ver a série do Thiago Fonseca eu não tinha ideia do que que eu iria fazer e ali foi uma luz foi onde tudo começou na minha vida tem uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse final de semana que foi o final de semana que deu start aonde eu conheci o rick chester o geral do rufino que foram empreendedores que me inspiraram muito é naquele dia eu aprendi quatro coisas que mudou minha vida e essas quatro coisas que eu quero compartilhar com vocês a primeira coisa foi que sorte é é uma escolha a sorte ela não existe tanto que eu fiz eu fiz essa essa camiseta aqui criando minha sorte a sorte você cria aqueles empreendedores eles decidiram mudar a vida então eu tinha que decidir mudar a minha vida também então quando eu ouvi aquelas histórias e entendi isso foi foi o que fez mudar a minha mentalidade para começar a crescer tanto pessoalmente tanto profissionalmente e a segunda coisa foi a tomar decisões não adiantava nada eu aprender aquilo lá e não colocar em prática então é que nem vocês que estão aqui hoje vocês aprenderam muitas coisas valiosas com cada um que subiu aqui no palco hoje só que se vocês não colocarem em prática as coisas que vocês ouviram de nada vai adiantar ter entendido isso né você tem que pegar aquele conhecimento e aplicar e colocar em prática ter entendido isso aquele final de semana foi o que fez eu ter coragem de pedir a demissão do meu emprego para começar a vender na rua a terceira coisa foi ter aprendido sobre vendas né para você não vender a sua hora venda um produto quando eu trabalhava na fábrica de costura é eu ganhava pela minha hora então não importasse o quanto que eu produzisse na empresa eu iria ganhar o mesmo salário no final do mês agora já trabalhando com as vendas eu quanto mais eu me esforçasse mais dinheiro eu ganhava então esse é o divisor de águas que a maioria de vocês talvez estejam precisando hoje que é parar de vender a hora e começar a vender um produto e a quarta coisa que eu aprendi foi a a sobre a motivação você precisa ter um motivo para você tomar ação eu vou dar um exemplo o meu o meu motivo é o que eu quero muito dar uma vida melhor para a minha família então esse é um motivo muito forte que me faz levantar todos os dias e ir para cima e um outro motivo é saber que eu sou filho de deus filho do altíssimo e que tudo que eu quiser alcançar e eu for tempo para trás eu sei que se eu fizer a minha parte deus vai fazer a dele então eu continuo eu persisto tem dia que você tá um pouco desanimado só que depois que você entende isso as coisas ficam mais fáceis porque você sabe que no final a vitória já é certa quando quando eu fui começar a vender na rua que eu vi a o vídeo do do tiago fonseca eu chamei o meu irmão para ir comigo é porque eu tinha muita vontade de vender na rua de fazer algo diferente só que ao mesmo tempo eu queria gravar para o YouTube porque eu queria documentar a minha história documentar esse rumo ao sucesso porque um dia quando eu chegar lá eu quero poder olhar para os vídeos e ver toda a trajetória que eu trilhei então quando eu comecei a vender no meu no meu primeiro dia eu já chamei o meu irmão para gravar e quando eu tava indo para a loja de doce eu comprei dois potes de paçoca e fui para o semáforo né daí eu parei o carro um pouco atrás do semáforo e fui pro tava indo em diante indo para o semáforo e aí quando eu tava me aproximando antes de começar a abordar os carros eu vi uma mulher empurrando um carrinho de bebê e aí eu pensei bom é ela eu já vou chegar já vou oferecer para quebrar o gelo né eu tava com muito frio na barriga também e aí eu fui oferecer para ela e na minha na minha primeira abordagem eu fiz uma venda de cinco paçoquinhas e ali eu vi que realmente era possível você ganhar dinheiro através das vendas e aí eu fui para o semáforo e foi sair numa venda duas vendas três vendas e em duas horas eu consegui vender os dois potes de paçoca quando eu trabalhava na fábrica de costura eu ganhava 45 reais por dia e quando eu fui para rua em duas horas eu fiz 100 reais de vendas e isso me deu 70 reais de lucro então foi foi praticamente duas vezes mais do que eu ganhava no dia trabalhando duas horas é isso é abriu muito a minha mente porque eu tava precisando disso para mim criar coragem para pedir a demissão porque o resultado gente o resultado é o remédio para tudo às vezes você vocês mandam para a gente as perguntas lá é como que eu faço para perder o medo como que eu faço para perder a vergonha você só vai perder no dia que você tiver resultado no dia que você ir para cima no dia que você fizer acontecer a parada e isso foi o que fez eu ter coragem para ir e pedir a demissão do meu do meu emprego eu comecei a vender todos os dias na rua no meu primeiro mês vendendo todos os dias na rua eu consegui ganhar três vezes mais do que eu ganhava na fábrica de costura isso para mim foi libertador é saber que eu conseguia encurtar o tempo porque se eu tivesse trabalhando na empresa eu iria demorar três meses para fazer o que eu fiz em um mês então quando você ganha dinheiro com com as vendas quando você empreende para você é você ganha mais dinheiro você não tá só ganhando dinheiro você tá encurtando o seu tempo e tempo hoje é uma das coisas mais valiosas que existe no mundo né é inclusive se você tem medo se você tem vergonha você não deixa para amanhã você tem que fazer hoje você tem que ir para cima hoje uma vez fizeram um experimento em um asilo contar uma história para vocês né e nesse experimento eles pegaram os idosos e fez uma pergunta para para todos eles perguntaram qual que era a maior coisa que eles se arrependiam na vida deles e a resposta em comum entre todas as pessoas ali a que mais foi respondida foi que é o maior arrependimento era das coisas que eles não tinham feito então se vocês estão aqui hoje é por um motivo é para vocês tomarem uma decisão é vocês irem para cima mesmo fazer a parada acontecer é a sua sua vida só depende de você a diferença entre todas as pessoas que têm sucesso e as que não tem é porque as que tiveram elas não desistiram não importasse o que acontecesse então na vida da gente vai a gente vai ter desafios vai muita coisa vai dar errado pode ser que você abra sua empresa e não dê certo é quando eu comecei a vender na rua o meu maior objetivo era me tornar um empresário e eu eu tive essa oportunidade há um tempo atrás é eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha e que eu não tinha para investir em um varejão em algo que era um negócio que já estava rodando era de um amigo meu e cara nesse mundo ele é muito louco porque você aprende de todas as formas e esses últimos meses foi um dos tempos que eu mais aprendi na minha vida né então eu realizei meu sonho eu comprei a minha empresa é peguei dinheiro emprestado fiz uma loucura toda e esse empreendimento acabou não dando certo por um uma série de fatores é que é uma é uma coisa muito difícil até de tá abrindo e compartilhando com vocês porque é algo que fere muita gente que machuca muito que envolve uma traição de amizade de pessoa e iludir você de falar as coisas mas o que eu posso compartilhar com vocês é que quando vocês forem comprar alguma coisa tomar alguma atitude para vocês analisarem muito bem antes por mais que a pessoa seja conhecido seu eu acabei tendo um erro muito grande de confiar em uma pessoa demais e não ter prova suficiente confiar somente na palavra e eu acabei tomando um prejuízo muito grande por conta que eu queria disso de comprar uma coisa achando que era x e na hora de chegar lá era y é é só falar um pouquinho da experiência que eu tive também eu passei pela mesma coisa que você é eu perdi 24 mil reais eu comprei 25 por cento de um negócio na augusta e eu achei que era para ser o meu negócio na augusta sabe sim tipo o cara me enganou o equipamento tava sucateado eu só comprei 25 por cento então tinha mais três sócios eu fui completamente enganado é acho que eu tenho um pouquinho desse sentimento que você tem agora sabe porque mas eu queria falar uma coisa uma uma conclusão que eu tirei disso é perdi ok vamos lá para frente passou na semana que na verdade eu já tava perdendo uns dois três meses porque eu não eu só não quis é falar logo ó vamos fechar vamos encerrar então que o negócio continua funcionando mas eu fui enganado é mas o que eu aprendi com isso foi que é aí que a gente se engana quando a gente quer investir em uma coisa que tá fora daquilo que a gente faz porque eu tenho certeza aí aí você deve falar comigo concordar comigo ou não quando a gente investe naquilo que a gente faz se você tivesse investido todo esse dinheiro nos brigadeiros talvez o retorno tivesse sido outro né verdade uma coisa que eu fiz que foi um erro foi ter é pensado só em dinheiro e quando a gente pensa só em dinheiro a gente se laça porque quando apareceu essa oportunidade de ter um hortifruti eu não sabia nada sobre o assunto não tinha coisa fazer brigadeiro não ainda não não há então eu não fazia os brigadeiros ainda é e quando entrei para o hortifruti não sabia nada 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 e foi um desafio muito grande a pessoa que passou o ponto para mim falou que iria ficar me ensinando durante um dois meses até eu pegar o jeito e a pessoa ficou quatro dias e largou eu e a bianca lá na mão a gente não sabia o que fazer a gente a gente apanhou muito só que a gente aprende muito com as coisas também porque na hora a gente não entende porque que você faliu porque que as coisas estão dando errado a gente saiu com prejuízo muito grande mas isso ensinou muito a gente e isso fez com que a gente chegasse onde a gente tá hoje fez a gente começar a trabalhar com os doces os brigadeiros e hoje a gente entende que tudo isso fazia parte de um processo hoje a gente vê que era um trabalhar de Deus ali para a gente chegar onde a gente tá hoje é e assim hoje com os doces os brigadeiros tá dando muito certo nunca deu tão certo quanto tá dando agora e a gente vê o mover de Deus por mais que você tá passando as dificuldades por mais que você tá ali no vale é tá porque tá muito difícil tudo na vida é fase agora Deus aquela frase né eu nunca perco ou eu ganho ou aprendo eu aprendo todo mundo que perdeu alguma coisa sim tem para passa por essa frase né verdade a vida é um é um eterno aprendizado sim você você vai aprender em tudo eu eu me identifiquei vou deixar fazer sua palestra mas eu me identifiquei muito tá é que Deus que Deus já está dando estrutura para vocês se se reerguerem né mas é uma coisa que fica para as pessoas que estão assistindo essa palestra aqui o plano de Deus a gente primeiro tem que saber esperar a hora certa e a hora certa é o que aconteceu essa loja tipo agora para mim é tudo muito fácil não é que é fácil aqui parece que a coisa te entregaram na sua mão e tô é igual os brigadeiros para você talvez a nossa se eu soubesse isso teria feito antes que eu as pessoas compram de mim eu não preciso ter uma loja não preciso gastar com água com luz eu vou para rua eu vendo eu faço meu dinheiro a ela tem o tempo todo produzindo administrando não é coisa de Deus é sem enrolação coisa de Deus sem dúvida e a gente só vai entender depois que tudo acontece então a gente precisou passar por um maior perrengue e e aquilo né a gente tem que ter a mentalidade que a gente sempre ganha alguma coisa é eu ganhei muito com o meu relacionamento com a Bianca porque antes como cada um trabalhava em algum lugar né eu trabalhava nas vendas e ela numa empresa a gente se via mais à noite final de semana agora a gente fica o dia inteiro junto isso fortaleceu muito o nosso casamento também então a gente tem que sempre olhar para aquilo que trouxe algo positivo e não ficar focando naquilo que deu errado então eu entendo que eu ter falido varejão ter sido enganado eu aprendi muito talvez eu aprendi até muito mais do que se tivesse se eu tivesse lá até hoje com o negócio dando certo porque é que nem o único que falou quando você quebra alguma coisa você sabe o que você fez de errado para próxima vez você não cometer esse mesmo erro de novo e é isso gente muito obrigado pelo pelo dia de hoje pela participação de todos vocês e eu encerro com uma frase para vocês nunca deixar para tomar a decisão que vocês precisam na semana que vem ou amanhã toma decisão hoje porque o sucesso ele não é é uma sorte sucesso é uma escolha você decide ter sucesso você decide ter os resultados então é isso gente muito obrigado quem ainda não conhece o diógeno pode ir lá no instagram dele também tem o instagram da esposa dele que não tem como você não ganhar dinheiro não tem como você não tem como você não ganhar dinheiro ele ensina tudo é completo desde a compra qualidade e olha só ele sai um dia para vender brigadeiro a sala com média de quatro horas quatro seis horas por dia ele volta para casa com 500 reais e sabe qual é o custo do dia que ele gasta cem reais quatrocentos reais de lucro em um dia cinco dias não é poesia não é historinha de fantasia é realidade tá depois está grande o diógeno da esposa dele que se vão aprender muito E aí E aí